O curso pré-militar do Instituto Falcon é uma instituição filantrópica que combina a formação militar com serviços à comunidade. Jovens e crianças recebem treinamentos, como também reforço nas aulas escolares. O nosso instituto trabalha com crianças e adolescentes de baixa renda, dos 6 aos 18 anos. Visamos a formação educacional e social dos jovens. Além de termos aulas teóricas como português, geografia e matemática, temos também técnicas militares, a saber, ordem unida, salvamento aquático, terrestre em altura, sobrevivência em selva, radiocomunicação, primeiros socorros. Nosso curso é totalmente gratuito, ou seja, não há nenhum tipo de mensalidade mensal. O aluno vai ter aula em sala de aula com os professores e também com alguns instrutores qualificados. Não há nenhum tipo de cobrança. É um trabalho voluntário. É um instituto sem fins lucrativos. Os jovens e seus instrutores estavam reunidos em um ponto da Orla Sebastião Miranda para realizarem algumas aulas práticas. O curso é gratuito e aberto a crianças e jovens de 5 a 18 anos. Eles funcionam em escola pública e quem quiser participar e ajudar é só conhecer o trabalho através das redes sociais. É o Instagram, que é o falcompré-militar. E também o WhatsApp, o ddd94992744020. Crianças que desejam conhecer o mundo militar ou queiram ser militar e quiserem participar do nosso instituto, estamos com as inscrições abertas até em novembro. Então, se você deseja seguir essa carreira, estamos com as portas abertas. O curso tem a durabilidade de dois anos e tem como incentivo cultivar líderes comprometidos com o bem-estar da sociedade. Eles combinam disciplina, empatia e responsabilidade social. Uma ideia que faz toda a diferença na vida de todos. A durabilidade de dois anos. E independente de ser um curso voluntário, a gente faz todo o esforço para que todos peguem essa carga horária até para aprenderem. O que muitos perguntam, mas vocês não ganham nada? Ganham. O que nós ganhamos é a satisfação de ver uma criança dessa lá em cima e um dia ele chegar e prestar continência para nós e falar, esse aqui me ajudou. Então, isso aí não tem preço, não tem dinheiro que pague. E aí E aí E aí E aí E aí E aí